Como eu consegui em apenas 15 dias aumentar os meus lucros no TikTok? E não é pouco não, é de 200 reais pra mais de 10 mil reais por mês em cada conta. Pra quem não sabe, eu tenho mais de 10 contas no TikTok e duas apenas eu mostro o meu rosto. As outras 8 contas eu não mostro nada. Nem a minha voz, nem o meu rosto, nem narração, não tem nada. Basicamente é usando inteligência artificial, os famosos perfis darks. Eu decidi ajudar as pessoas com isso, então se você quer fazer parte, o meu curso vai estar aqui na descrição por apenas 20 reais. Eu falo valor porque muita gente às vezes acha que é ebook e acaba assustando, né? Quando as pessoas olham e pensam, pô, um curso deve ser uns 299, 399, que é o padrão de cursos, né? Mas o meu é por apenas 20 reais. E eu te ensino em 15 dias a conseguir monetizar o seu TikTok e faturar alto sem mostrar o rosto. Então se você quer fazer parte, é só clicar aqui e aproveitar a promoção por apenas 20 reais. Em 15 dias eu ensino você a monetizar o seu TikTok e começar a faturar muito sem mostrar o rosto. Apenas com alguns cliques na tela ali você vai conseguir. Se você tem alguma dúvida, é só você ir também no meu Instagram. No meu Instagram tem um destaque que tem depoimentos de alunos, tem provas de ganhos. Inclusive no curso tem uma conta que eu criei. Enquanto eu tava fazendo as aulas, eu consegui monetizar essa conta em apenas 3 dias. O site tem todas as informações também, então quando vocês clicarem na descrição, vai aparecer desse jeito igual vocês estão vendo no site. Tem a versão pra celular também. Lá no site eu mostro tudo que eu vou ensinar pra vocês. Tanto quais inteligências artificiais vocês vão usar. Tem uma biografia bem legal lá mostrando quem é o Ítalo Matheus, o que eu já construí aqui na internet. E assim que você abrir um site vai ter um vídeo bem legal também falando tudo que você vai aprender no curso se você é preguiçoso, tem preguiça de ler. Então eu convido todo mundo que tá assistindo esse vídeo a clicar na descrição e vir comigo fazer dinheiro com internet ou fazer dinheiro com o TikTok, né? O jeito mais fácil ali. Aí, Ítalo, eu não sei nada de TikTok. E agora? Basicamente eu ensino aquelas pessoas que não sabem nada. Tem aquelas pessoas que já tem uma conta no TikTok e não conseguem engajar a conta. Então é pra todo tipo de pessoa. Tem aquelas pessoas que já tem conta, que já conhece como funciona o TikTok. Tem aquelas pessoas que não sabem nada e nunca baixou o aplicativo no celular. E ainda tem aquelas pessoas que já recebem, mas recebem um valor muito baixo no TikTok. Pra vocês terem noção, cada conta que eu tenho, eu ganho mais de 10 mil reais por mês em cada conta. E eu decidi ensinar tudo isso pra vocês por apenas 20 reais. De 400 por apenas 20 reais. Eu vou deixar aqui na descrição, eu convido todo mundo que não conhece, como conseguir um resultado muito bom em apenas 15 dias, tá bom? E lembrando, tem garantia, se em 15 dias você não conseguir monetizar sua conta, você pode pedir os seus 20 reais de novo. Então basicamente é isso. Eu espero que vocês gostaram. Esse foi um vídeo mais falando aqui sobre o curso. Pra muitas pessoas, muitas pessoas têm dúvidas sobre o curso, sobre o como funciona. Mesmo tendo um vídeo lá no site, eu decidi fazer aqui no canal também. Beleza? Lembrando, tem outros vídeos aí no canal, gratuitos também, ensinando vocês a fazer muita coisa sem cobrar nada. Tá bom? Mas o conteúdo desse curso foi vários anos ali estudando a plataforma e vendo como que funciona pra conseguir ganhar bastante dinheiro com o TikTok. Bastante mesmo. Não 100 dólares, 200 dólares. A gente tá falando de 3 mil dólares, 4 mil dólares por mês. Então se você tem interesse, é só clicar no primeiro link aqui na descrição. E se você virar um aluno, eu te aguardo lá.